Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. O Ministério da Saúde divulgou no início da tarde uma nota sobre a transmissão do vírus Zika. O órgão comentou a informação divulgada hoje de manhã no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério, sobre a presença do vírus na saliva de pacientes. O Ministério da Saúde ressalta que as evidências apresentadas pela Fiocruz ainda não são suficientes para afirmar que a presença do vírus na saliva pode infectar outras pessoas e informa que serão feitos novos estudos sobre o vírus e a saliva. A recomendação neste momento é de cautela e de prevenção no compartilhamento de objetos de uso pessoal, principalmente por mulheres grávidas. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o transmissor da dengue, chikungunya e zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. No sábado, dia 13 de fevereiro, os 26 estados e o Distrito Federal receberão a força-tarefa formada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica para combater o Aedes aegypti. 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser vistoriados pelos militares e entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das Forças Armadas vão às residências, acompanhados por agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e fazendo a aplicação de larvicida em criadouros. A Secretaria de Direitos Humanos divulgou o balanço de 2015 dos dados do DISC-100. No ano passado, foram registradas 330 denúncias relacionadas à discriminação por xenofobia pelo DISC-100. O número representa um aumento de 633% em relação a 2014, quando foram registradas 45 denúncias. Segundo a Secretaria, a maior utilização do DISC-100 reflete o crescente reconhecimento, o crescente conhecimento, perdão, e a confiança da população nesse canal. A partir de março, o brasileiro vai pagar menos pela energia elétrica. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata a partir do mês que vem. Isso porque o governo vai desligar sete usinas termoelétricas no país, que têm um custo maior para gerar energia elétrica. Com o desligamento, a cor da bandeira tarifária na conta de luz também passa de vermelha para amarela. E o custo de geração por quilowatt-hora cai de R$ 3,50 para R$ 1,50. A economia para o setor elétrico durante o ano será de R$ 7 bilhões. O ministro de Minas e Energia afirmou que o país não corre nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos três anos, no Sudeste e no Centro-Oeste e ao mesmo tempo no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. Incentivar a prática e cultura do esporte em crianças e adolescentes. Esta é a proposta do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte. E as entidades interessadas em participar têm até o dia 11 de março para se inscrever para a chamada pública de implantação do programa. O objetivo do Segundo Tempo é promover, por meio do esporte, o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. As parcerias são por meio de convênios entre os governos federal, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e instituições públicas de ensino. A vigência do contrato é de 24 meses, sendo que os primeiros quatro são destinados à fase de estruturação. Mais informações na página do Ministério do Esporte. Um incentivo para quem tem medo de voar. 2015 foi o ano mais seguro na história da aviação comercial brasileira. A informação é da Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo a ANAC, no ano passado não foi registrado nenhum acidente no transporte aéreo de passageiros. Quem tem empregado em casa e ainda não pagou o E-Social referente ao mês de janeiro, é bom se apressar. Termina nesta sexta-feira o prazo para que os empregadores domésticos façam o pagamento do documento de arrecadação do E-Social do mês de janeiro. Esse documento reúne em uma única guia todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias que os patrões devem recolher referentes aos trabalhadores domésticos. Esse recolhimento do mês de janeiro já deve levar em conta o valor do novo salário mínimo de R$ 880,00 e as guias geradas depois desta sexta-feira já vão vir com multa. Para emitir a guia ou obter mais informações, é só acessar o site do E-Social na internet. De Brasília, João Pedro Neto. E logo mais às quatro da tarde nós voltamos com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.